Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Banana e maçã são duas frutas que combinam muito e quando a versão dessa combinação é em um bolo, fica melhor ainda. Hoje eu trago uma receita fácil fácil de bolo de banana e maçã com ingredientes integrais. Além de ser bem saudável, essa receita é nutritiva e funcional. Para fazer o bolo eu vou utilizar cinco bananas do tipo nanica, também conhecida como caturra, mas vocês também podem utilizar a banana prata, uma maçã, uma xícara de chá de açúcar mascavo, uma xícara de chá de farinha de trigo integral, uma xícara de chá de aveia em flocos finos, meia xícara de chá de leite, um quarto de xícara de chá de óleo, dois ovos, uma colher de sopa de fermento em pó químico e canela. Lembrando sempre, pessoal, que as medidas são aquelas dos medidores padrões. Para preparar a massa do bolo, você vai fazer da seguinte maneira, bater no liquidificador uma banana, os ovos, o açúcar, o leite e o óleo. Vai colocar num recipiente a farinha de trigo integral, a aveia em flocos finos e um pouquinho de canela em pó. Você vai pegar essa mistura batida no liquidificador e misturar dentro deste recipiente e vai mexer bem. Depois, por último, você vai adicionar o fermento em pó químico e vai mexer mais um pouco até misturar bem novamente. Pessoal, antes de colocar a massa para assar, nós vamos preparar a assadeira ou tabuleiro. Eu vou utilizar uma assadeira com revestimento antiaderente, mas se você for utilizar uma assadeira ou um tabuleiro, daqueles de alumínio comum, sem revestimento antiaderente, você vai ter que untar essa assadeira. De que forma? Você vai passar margarina ou manteiga no fundo e nas laterais da assadeira, vai polvilhar farinha de trigo integral no fundo e nas laterais, vai retirar o excesso dessa farinha. Depois, você vai polvilhar no fundo um pouquinho de açúcar mascavo e um pouquinho de canela em pó. Massa preparada, agora é hora de montar o bolo. Eu piquei em rodelas as quatro bananas restantes e em fatias a maçã e mantive a casca da maçã. A primeira coisa que a gente vai fazer é distribuir um pouco dessas rodelas no fundo da forma e um pouco das fatias de maçã. Vamos colocar metade da massa cobrindo as maçãs e a banana e depois nós vamos colocar o restante da banana e da maçã sobre a massa e novamente cobrir essas bananas e essa maçã com o restante da massa. Beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Massa já montada é hora de levá-la ao forno pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus. Você vai manter essa massa assando por um período de aproximadamente 40 a 45 minutos. Lembrando pessoal que esse tempo varia de forno para forno. Então para saber se o bolo já vai estar assado, faça o truque do palito que eu já ensinei num vídeo anterior. Espete o palito na massa e se ele sair limpo, sinal de que ela já está assada. Depois de 45 minutos no forno, está pronto o nosso bolo de banana e maçã. Não se esqueçam, para anusear objetos quentes, utilizem sempre luvas de silicone ou luvas térmicas. Agora eu vou esperar o bolo esfriar para poder desenformá-lo. Já desenformei o bolo e já cortei também. Dá só uma olhadinha como ele ficou. Que tal você ir lá na sua cozinha e preparar um bolo assim também, hein? E uma dica legal pessoal, este bolo com um pouquinho de mel por cima fica fantástico. E aí pessoal, gostaram desse vídeo? Então deixem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza! Giza! Tchau, tchau.